Música Violência baseia-basenero, Ásia Timor-Leste, Tamba, Problema Social Diretor Nacional apoia cuidado saúde primário no Família Hateten e atinangotu que o Ministério da Saúde resista caso de violência baseia-basenero a mutu que Rihun Lima Tuir noel número violência baseia-basenero, Ásia Sociedade Nialet, Causa Rusi, Problema Social, Nomoz Impacto Rusi, Problema Família Baseia-base-base o Iragnem, Ministério da Saúde, Serviço Amutico, Ministério da Justiça, Noparte Polícia Nacional Timor-Leste, Nomoz Rede Referral Odifote a ação tuir violência nebe médico si reidentifica o se vítima si Nosso socialismo é atingir a situação de condição timorneal Então, impacto baseia-basenero a dados nebe tamo Dados nebe tamo do Ministério da Saúde Diliu problema violência doméstica, violência física Né makas Né número nebe significante teves Né número nebe, população, kik Então, idê tambenem Mata, atuhare O indorone, amituram muito atuhare Dek, indicadores importantes Saida, amiteta persedia Hamusu, iha sistema de informação Para depois, amiteta, formação Bahia, a personal saúde Sira, nebe destacado Bacervi, sira, bele O insa, bele, entende Dek, indicadores, sirene, ou de bele hatama Informação sirene, bahia sistema Informação saúde, nebe, Ministério da Saúde Iha, para depois Sira parte do Ministério da Saúde Bela re, diria Informação nebe tamo Depois, ação sirene, depois Ministério da Saúde E baseia, bele, adecerne Analista, programa Rússi Fundo População Nações Unidas Dirtio Simenez Ateten Nações Unidas Se continua Serviço remoto com o Ministério da Saúde Ato apoia Sistema Saúde Rússi Bela Responde Bacazo Violência Baseia-basenero Vietimor-leste E tina hernela Consega apoio Ministério da Saúde Para reforçar E capacidade E darmos De capacitação Para pessoal Saúde Sira E depois Estabelece Infraestrutura Sira Necessária Vietimor-leste Bazeia-se Bazeia-se Vietimor-leste